Fala líder, seja bem-vindo, hoje é 24 de novembro de 2016, nesse exato momento eu estou completando 41 anos e eu tirei alguns aprendizados do dia de hoje com alguns telefonemas que eu recebi. O primeiro aprendizado que eu tive foi que eu recebi um telefonema de um amigo de infância lá de Humuarama e ele começou a frase dizendo o seguinte Junior, quando se faz 41 anos é que nem se fosse um Opala 4.1S, motor 6 cilindros, impecável Já foi desejado por muitos, já foi lindo, mas hoje só bebe. E eu caí na risada com essa frase dele, eu nunca tinha ouvido isso, né cara? E o primeiro aprendizado do dia foi, divirta-se, a vida é curta, já passaram 41 anos que eu nasci nesse exato momento faz mais de um ano já que eu não vejo esse meu amigo e eu recebi um telefonema dele. Nós, quando crianças, nós brincamos muito, nos divertimos muito, a gente impactou positivamente na vida um do outro ao ponto de ficar um ano sem se ver e ele me ligar no dia do meu aniversário e o aniversário dele, ele é um pouco mais velho do que eu e dia 5 de fevereiro ele já vai fazer aniversário de novo. Carlinho, obrigado brother, obrigado por ter me ligado, foi muito legal isso. Primeiro aprendizado, divirta-se, a vida é curta. Segundo aprendizado, que essa semana nós tivemos que tomar, eu tive que ser um influenciador de uma decisão que é bastante difícil pra nós, quanto trabalho, e eu fui o cara que puxou a reunião pra poder tomar essa decisão e foi uma decisão bastante dolorida. E o segundo aprendizado desses 41 anos é que ser gente grande, ser adulto, dá trabalho, cara! Não é fácil, realmente é bastante desafiador. Então ser gente grande dá trabalho e trabalho é necessário, sofrimento é opcional. Então dói quando você toma algumas decisões, principalmente quando você é um influenciador da decisão. Mas eu percebi também que quando você faz um contraste das coisas e dos ganhos e perdas das decisões, você cria um estado de tranquilidade, serenidade e isso me colocou num patamar de crescimento. Então pode ser um processo de aprendizado constante. Terceiro aprendizado do dia, eu recebi muitas mensagens, muitas ligações de pessoas que eu não conheço, pessoas que me acompanham aqui na internet, me mandaram um feliz aniversário, muito, muito obrigado! Dá tempo ainda, se você quiser deixar feliz aniversário aqui embaixo desse vídeo, nos comentários, por favor, deixa lá! Eu vou ter uma honra muito grande em responder cada um deles. Mas eu recebi felicitações de pessoas que eu nunca vi, de Brasília, do Norte, do Nordeste, do Sul. E esse aprendizado mudou a minha vida nesse último ano, que é cuidar de quem eu nem conheço. Compartilhando o meu conhecimento, enfrentando essa câmera aqui e falando um pouco da minha vida, porque eu sei que você que tá aí do outro lado recebe esse conhecimento, põe em prática na sua vida e muda o resultado da sua vida. Então tá aí, o aprendizado é que compartilhar me enriquece, compartilhar enriquece. Ainda mais quando eu recebo felicitações de pessoas que eu nunca vi, pessoas que estão na Europa, nos Estados Unidos. Foi muito legal, muito legal! Muito obrigado a você que lembrou, que me acompanha nas redes sociais e que viu lá. Graças ao Zuckerberg, ele viu que o meu aniversário era hoje e mandou as felicitações, obrigado! Você mora aqui no meu coração e participa das minhas orações diariamente. Ao longo dessa trajetória eu conheci algumas pessoas e que seria injusto se eu falasse o nome de umas e não falasse o nome de outras. Mas se você, de uma forma ou de outra, participou da minha vida em algum momento, deixa aqui embaixo nos comentários. Júnior, lembra de mim, eu tive em tal momento da sua vida, eu participei de um treinamento, eu fui na loja de material de construção, eu te conheço lá de Humoarama. Fala de onde você me conhece e não importa de onde você me conhece, de que passado foi que você me conhece, o que importa é que você fez presença na minha vida e eu quero deixar para encerrar esse vídeo um pedido de perdão porque pode ser que algumas pessoas que estão me vendo, de uma forma ou de outra, eu fiz alguma coisa que impactou negativamente a sua vida. Eu quero pedir perdão porque eu quero zerar meus 41 anos, porque a vida começa aos 40 e eu estou no meu primeiro ano de vida. Vem comigo nessa trajetória nova, deixa seu comentário aqui embaixo, se você me conhece, de onde você me conhece e vai ser uma honra para mim poder responder. Obrigado por você estar me acompanhando nesse crescimento. Eu estou emocionado porque fazer 41 anos não é brincadeira. Eu tenho os meus tesouros hoje, meus filhos, minha esposa, tenho o Theo hoje em casa, eu tenho uma trajetória de vida e isso me deixa muito orgulhoso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fica com Deus. Hoje eu quis falar sobre aprendizados, todo líder precisa de aprendizados, todo líder precisa de aprendizados. E eu fiz 41 anos e estou muito feliz. Obrigado. Fica com Deus e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.